Estamos aqui em uma plantação de alho, são 66 hectares irrigados aqui também na região do Rio Preto. O alho é um plantio que tem um custo de produção muito caro para ser plantado, em torno de 30 mil reais o hectare. E é uma cultura muito intensiva em mão de obra, porque todo o plantio e toda a colheita é feita manual. Está aqui o Dr. Darcy, que é um produtor que veio do Rio Grande do Sul, veio de Santa Catarina há muitos anos atrás e que hoje é o maior plantador de alho do Distrito Federal. Começou a plantar alho aqui na região em 92 com pesquisas, 94 em escala comercial e hoje estamos aí com 14, 15 anos, 94, 15 anos de plantio de alho dentro do Distrito Federal. Nós já plantávamos alho no sul, plantá alho desde 79, lá em Santa Catarina, com um pouco de experiência que tinha lá, e viemos desenvolver a cultura do alho no Centro-Oeste. E quando a gente falou lá que vinha produzir alho no Centro-Oeste, no Cerrado, os amigos da gente falaram que nós íamos morrer de fome, porque aqui não ia dar alho nunca, estamos aí com a vavorra de alho, produção graças à pessoa, aprendendo cada vez, porque o alho você nunca sabe, dizer, eu sei plantar alho, que todo ano tem uma coisa diferente, o clima, todo ano muda. Então, é mais difícil produzir alho do que criar uma criança. Interessante registrar que hoje a produtividade do alho aqui no Distrito Federal é superior ao do alho produzido no Rio Grande do Sul. Como disse, é uma produção muito intensiva em mão de obra. O senhor Darcy chega a ter 100 pessoas trabalhando aqui no momento da colheita, e estima-se que cerca de 3 mil pessoas no Distrito Federal trabalham só descascando alho, ou para vender na feira, os dentes de alho na feira, ou para o processamento industrial, fazer pasta.